HOLD Aguarde Sassou Convite Sassou Convite Sassou Convite Sassou Convite Custom Personalizadas Custom Personalizadas Custom Personalizadas Custom Personalizadas Shindin Floresta Shindin Floresta Shindin Floresta Shindin Floresta Fraito Voar Fraito Voar Fraito Voar Fraito Voar C H Education T Cap'n Capitão Capitún Capitão, 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 Capitão Dileira, Lemora, Dileira, Lemora, Dileira, Lemora Apertais Apertais Tower Torre Hold Aguarde Sassou Custom Personalizadas Shindin Floresta Shindin Floresta Freito Voar Freito Voar Ascent Capitão Capitão Direi Demora Direi Demora Simeつける Apertais Simeつける Apertais Tava Tava Torx Tava Torx Tauquini Longe Tôque-ni Longe Tôque-ni Longe Tôque-ni Longe Cheup placement Partei Cheup placement Partei Cheup placement Partei Cheup Management Partei Ninguém Negai, desajun Gate, portão Gate, portão No exterior No exterior No exterior No exterior Ficouque Poundo, limits Doe, estatua Doe, estatua Doe, estatua Doe, estatua Terai, picante Terai Picante Terai Picante Terai Picante Tóque Longe Tóque Longe Tóque 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 Negai, desajun Negai, desajun Gate Gate Portão Gate Portão Hicou No exterior No exterior No exterior Hicouque Avião Hikouki Avião Bordo Borda Bordo Borda Pauundo Limite Pauundo Limite Tô Estátua Tô Estátua Tzurai Picante Tzurai Picante Gaikokujin Estrangeiro Gaikokujin Estrangeiro Gaikokujin Estrangeiro Gaikokujin Estrangeiro Ziyuu Liberdade Ziyuu Liberdade Ziyuu Liberdade Ziyuu Liberdade Kyori Distância Kyori Distância Kyori Distância Bílhuda Bílhuda Construtuos Bílhuda Construtuos Bílhuda Construtuos Bílhuda Construtuos abaixar doco ni mo lugar algum doco ni mo lugar algum doco ni mo lugar algum rozon seru salvo rozon seru Salve Resolver Salve Resolver Salve Perto Cinto Perto Cinto Perto Cinto Perto Cinto Gomi Lixo Gomi Lixo Gomi Lixo Gomi Lixo Recycle 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 Reciclar Gaikokujin Estrangeiro Gaikokujin Estrangeiro Jiyu Liberdade Jiyu Liberdade Kyori Distância Kyori Distância Builder Construtor Builder Construtor Ochikomu Abaixar Ochikomu Abaixar Doko nimo Lugar algum Doko nimo Lugar algum Resistir 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 Salve Belto Berto Cinto Berto Cinto Gomi Gomi Lixo Gomi Lixo Gomi Recycler Reciclar Recycler Reciclar Phrase Phrase Today Phrase DI yapıyor Phrase 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 Vainhaer Kassu Emprestar Kassu Emprestar Kassu Emprestar Lída 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 Kavari ni Em vez de Kavari ni Em vez de Kavari ni Kavari ni Em vez de Paaacento Porcento Paaacento Porcento Paacento Porcento Paacento Porcento Migaquimasu Escova Migaquimasu Escova Migaquimasu Migaquimasu Escova Muxiro Em vez Muxiro Em vez Muxiro Em vez Muxiro Em vez Tochi Terra Tochi Terra Tochi Terra Tochi Terra Toho Oriental Toho Oriental Toho Oriental Toho Oriental Frase 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 Jokushitsu Vanier Jokushitsu Vanier Kase Emprestar Kase Emprestar Lida 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 Kauari Kauari Em vez De Kauari Ni Em vez De Paaacento Porcento Paaacento Porcento Migakimasu Shkuva Migakimasu Shkuva Muxiro 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 Em vez Tochi Terra Tochi Terra Tóho Oriental Tóho Oriental Copa Sinxi Cavalheiro れた Cavalheiro Shinxi Cavalheiro Shinxi Cavalheiro Tanoxii Agradável Tanoxii Agradável Tanoxii Agradável Tanoxii agradável C.A.R.E. 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 当然 vencimento 当然 vencimento 当然 vencimento タップ トック タップ トック タップ トック タップ トック 期待する しぺろ きたいする しぺろ 期待する しぺろ きたいする しぺろ こだい いめんす Co-da-i, imensu, co-da-i, imensu, co-da-i, imensu. In-shou-te-ki, im-pussionante, in-shou-te-ki, im-pussionante, in-shou-te-ki, im-pussionante. Kai-gan, co-da-i, imensu. Kai-gan, co-da-i, imensu, co-da-i, imensu, co-da-i, imensu. Shin-shi, cavalheiro. Tanoshii, agradável. Tanoshii, agradável. Kouku-gaisha, si aerea. Kouku-gaisha, si aerea. Tóuzen, vencimento. Tóuzen, vencimento. Tapu, toque. Tapu, toque. Kitai-suru, espero. Kitai-suru, espero. Kyo-da-i, imenso. Kyo-da-i, imenso. In-shou-te-ki, im-pussionante. In-shou-te-ki, im-pussionante. Kai-gan, co-da. Kai-gan, co-da. Kai-gan, počia-no. Kai-gan, co-da. Kai-gan. Oceano, caio, oceano, caio, oceano. Hitzuji Ovalha Calendário Calendário Cami Deus Sai rio Rezo Sai rio Rezo Sai rio Rezo Rezo Wanda Maravilha Wanda Maravilha Wanda Maravilha 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 Eujo Amizade Ocuri Mono Presente Ocuri Mono Presente Ocuri Mono Presente Ocuri Mono Presente Ocuri Mono Oceano Caio Oceano Hitzuji Ovelha Hitzuji Ovelha Carenda Calendário Carenda Calendário Kami Deus Kami Deus Saíriou Rezo Saíriou Rezo Wanda Maravilha Wanda Maravilha Ketan Kupa Ketan Kupa Jújou Amizade Jújou Amizade Ocurrimono Presente Ocurrimono Presente Double Dwork Todo D revisit Do Honestidade TACARA Tesouro TROUBLE PROBLEMA TROUBLE Problema Troublu Problema Troublu Problema 正直 naところ Honesto 正直 naところ Honesto 正直 naところ Honesto 正直 naところ Honesto Smart Intelligent Simato Intelligent Simato Intelligent Simato Intelligent Pro Golpe Pro Golpe Pro Golpe Pro Golpe Noc, batida Noc, batida Tamashii, alma Tamashii, alma Dojo, setiaf Dojo, setiaf Dojo, setiaf Dojo, setiaf Dojo, sforço Dojo, sforço Sojiki, honestidad Sojiki, honestidad Takara, tesouro Takara, tesouro Trouble, problema Trouble, problema Sojiki, honesto Sojiki, honesto Simato, inteligente Simato, inteligente Burou, golpe Burou, golpe Noc, batida Noc, batida Noc, batida Tomashi, alma Tamashi, alma Dojo, setiaf Dojo, setiaf Yuris, perdoar. Shinzo, coração. Shinzo, coração. Mundai, importam. Mundai, importam. Mundai, importam. Mundai, importam. すごい, incrível. すごい, incrível. すごい, incrível. すごい, incrível. 人間, human. 人間, human. 人間, human. kilometre, kilometre. kilometre, kilometre. kilometre, kilometre. エリア. 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 公領とした。 Desumado Corre落toした Desumado Corre落toした Desumado Corre落toした Desumado Queca Resultado Queca Resultado Queca Resultado Queca Resultado NURITUBUSHI PREENCHIR NURITUBUSHI PREENCHIR NURITUBUSHI PREENCHIR NURITUBUSHI PREENCHIR YURUSU PERDOAR YURUSU PERDOAR SHINZOU CORAÇÃO SHINZOU CORAÇÃO MONDAI IMPORTAM MONDAI IMPORTAM SUGOY INCRÍVEL SUGOY INCRÍVEL NINGUEN HUMANO UNGÉN HUMANO KILOMETRU 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 ERIA ARIAN ERIAN ARIAN Corre-Otosita Desolado Corre-Otosita Desolado Queca Resultado Queca Resultado Nuri-Tubushi Preencher Nuri-Tubushi Preencher Taini-Val 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 Lingua Meto 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 Pasta 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 Pouboukiru Tômou 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 Suponha Handsome Bonito Handsome Bonito Handsome Bonito Hyokuna Fertio Hyokuna Fertio Hyokuna Fertio Hyokuna Fertio Stagatte Assim sendo Stagatte Assim sendo Stagatte Assim sendo Stagatte Assim sendo Tchimoku Silencio Tchimoku Silencio Tani Val Tani Val Type Tip Type Tip Gengo Lingua Gengo Lingua Meta 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 Hooboku Seru Pashtar Toomo Suponha Toomo Suponha Handsome Bonito Handsome Bonito Hyokuna Fertil Hyokuna Fertil Stagatte Assim sendo Stagatte Assim sendo Kyuka Período de férias Kyuka Período de férias Kyuka Período de férias Kyuka Período de férias Sosiki Organização Sosiki Organização Sosiki Organização 組織 organização 傷つける machucar 傷つける machucar 傷つける machucar 傷つける machucar tentai todo tentai todo tentai todo tentai todo jump saltar jump saltar jump saltar jump saltar count contagem count contagem count contagem count contagem já pots já pots já pots já pots já pots já pots seg evita 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 machine tren dizή wake millions pass permitter leness 뭐 Blake 測fin Machucar 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 Sentai Todo Sentai Todo Jump Saltar Jump Saltar Count Contagem Count Contagem Já Pote Já Pote Fsegu Evita Fsegu Evita Kagami Espelho Kagami Espelho Tren Leisha Train Leisha Train Half Muitas Half Muitas Half Muitas Half Muitas Semen Tren Tren Trimestre. Sihanki. Trimestre. Sihanki. Trimestre. Oari. Fim. Oari. Fim. Oari. Fim. Atsukau. Tratar. Atsukau. Tratar. Atsukau. Tratar. Atsukau. Tratar. Shinjiru. Acreditam. Shinjiru. Acreditam. Shinjiru. Acreditam. Shinjiru. Acreditam. Yurei. Fantasma. Yurei. Fantasma. Yurei. Fantasma. Yurei. Fantasma. Yurei. Kuliai. Shoukaku. Kuliai. Shoukaku. Kuliai. permitam點. Kuliai. Iwau. Kun Half Metade Half Metade Senção Guerra Senção Guerra Sihanki Trimestre Sihanki Trimestre Oari Fim Oari Fim Atsukau Tratar Atsukau Tratar Shinjiru Acreditam Shinjiru Acreditam Yurei Fantasma Yurei Fantasma Trick Truque Trick Truque Shukaku Kulhaita Shukaku Kulhaita Iwau Iwau Con Ouro Irai Degi Irai Degi Yairai Yairai Degi Degi Yairai Desde a Style 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 닥hol accredição tradicionais 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 DENTÔTECINA TRADITIONAL DENTÔTECINA TRADITIONAL SEICHOO CRECIMENTO SEICHOO CRECIMENTO SEICHOO CRECIMENTO SEICHOO CRECIMENTO INOURU URAR SEIBU NO OCIDENTAL SEIBU NO OCIDENTAL SEIBU NO OCIDENTAL BEGIN INICIO BEGIN INICIO BEGIN INICIO BEGIN INICIO COUZUI INUNDAR COUZUI INUNDAR COUZUI INUNDAR COUZUI INUNDAR DESAIRE DESAIRE DESAFTRE DESAIRE Desastre Tremor de terra Tremor de terra Irai Desde a Style Stilo Stilo Dentou-te-ki-na Tradicional Dentou-te-ki-na Tradicional Seychou Crescimento Seychou Crescimento Inou-ru Urar Inou-ru Urar Seibu-no Ocidental Seibu-no Ocidental Begin Inicio Begin Inicio Kouzui Inundar Kouzui Inundar Sai-gai Desastre Sai-gai Desastre Dishin Tremor de terra Dishin Tremor de terra Kaze Vento Kaze Vento Kaze Vento Iwa Rocha Iwa Rocha Iwa Rocha Iwa Rocha Bye- thing и Siu Say-gi See-gai Sinza Bye-gi Sinza Bye-gi Sinza Hai Sinza Destruir-se Entrar em erupção Entrar em erupção Arashi Tempestade 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 Chantar Naivu Dentro Naivu Dentro Naivu Dentro Umecomu Entrar Umecomu Entrar Umecomu Entrar Umecomu Entrar Kaze Vento Kaze Vento Iwa Rocha Iwa Rocha それでも Ainda Ainda それでも Ainda Rai Cinza Rai Rai Cinza Rai Rai Suru Destruir-se Rai Suru Destruir-se Funka Funka Suru Entrar em erupção Funka Suru Entrar em erupção Arashi Tempestade Arashi Tempestade Dinner Chantar Dinner Chantar Naibu Dentro Naibu Dentro Umecomu Entrar Umecomu Entrar O nozoku Exceto O nozoku Exceto O nozoku Exceto 電池 Bateria Denti Bateria Denti Bateria Bateria Denti Bateria Gizendantai Caridade Gizendantai Gizendantai Caridade Gizendantai Caridade Caridade Sizem dantai Caridade Monster Monstro Monster Monstro Monster Monstro 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 Completo 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 mirai futuro 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 Sentido,速度, rapidez,速度, 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 rapidez. O nozoku, exceto, o nozoku, exceto. Dente, bateria, dente, bateria. Zizendantai, caridade. Zizendantai, caridade. Monstro, monstro. Monstro. Completo. 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 Mirai. Futuro. Mirai. Futuro. Tukareta. Cansado. Tukareta. Cansado. Doraibu. Doraibu. Dirigir. Doraibu. Doraibu. Dirigir. Kankaku. Sentido. Kankaku. Sentido. Sokudo. Rapidez. Sokudo. Rapidez. Os. Impurar. Os. Impurar. Os. Impurar. Os. Impurar. Tekku. Verifica. Tekku. Verifica. Tekku. Verifica. Tekku. Verifica. Kostu. Kust. Kostu. 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 Tsubasa. Aza. Tsubasa. Aza. Tsubasa. Aza. Tsubasa. Aza. Tsubasa. 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 Séki. Sékun. Héja. Koui. Haja. Koui. Haja. SEKAI MUNDU HITOKUTI MURDIZA OSS IMPUGAR CHECK VIRIFICA COSTO SEKAI MUNDU SEKI SECOND COUI AJA COUI AJA SEKAI MUNDU SEKAI MUNDU HITOKUTI MURDIZA HITOKUTI MURDIZA TSUKURU FASU TSUKURU FASU TSUKURU FASU TSUKURU FASU NO NAKA DE ENTRE NO NAKA DE ENTRE NO NAKA DE ENTRE NO NAKA DE ENTRE CODAI NO ANTIGO CODAI NO ANTIGO CODAI NO ANTIGO CODAI NO ANTIGO ENDU 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 EMDI ENDU IGNU ENDU STEW EMDI escondida simpi misterio simpi misterio simpi misterio simpi misterio tanjunna simples tanjunna simples tanjunna simples tanjunna simples haka tumlu haka tumlu haka tumlu haka tumlu ferramenta ferramenta tumlu ferramenta tumlu ferramenta kichona valioso kichona valioso kichona valioso kichona valioso tsukuru 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 faço no naka de entre no naka de entre kodai no antigo kodai no antigo kikai makina kikai makina kikai sokutei suru endida sokutei suru endida shimpi misterio shimpi misterio tanjuna 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 simples haka tumlu haka tumlu tsuru ferramenta tsuru ferramenta kichona valioso kichona valioso lenga tijolo lenga lenga tijolo lenga tijolo tijolo lenga lenga tijolo tenno emperador tenno emperador tenno Emperador Emperador Trafic Tráfego Trafic 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Jato 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 Ocure Etraso Ocure Etraso Ocure Etraso Ocure Etraso Ni mucatte Em direção a Ni mucatte Em direção a Ni mucatte Em direção a Em direção a Sotano Exterior Koukou Aeroporto Koukou Aeroporto Koukou Aeroporto Koukou Aeroporto Renga Tijolo Renga Tijolo Tenno Emperador Tenno Emperador Trafic Tráfego Trafic Tráfego Buntsu Tomodachi Amigo por correspondência Buntsu Tomodachi Amigo por correspondência Jet Jato Jet Jato Okure Atraso Okure Atraso Ni Em direção a Ni Em direção a Piramido 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 Sotano Exterior Sotano Exterior Koukou Aeroporto Koukou Aeroporto Rosso Pavimentar Rosso Pavimentar Rosso Pavimentar Rosso Pavimentar Honki Honki Sincer Honki Sincer Honki Sincer Honki Sincer Aishatsu Cumprimentar Aishatsu Cumprimentar Aishatsu Cumprimentar Aishatsu Cumprimentar Zoukashiru Aumentar Zoukashiru Aumentar Zoukashiru Aumentar Zoukashiru Aumentar Mada Ainda Mada Ainda Mada Ainda Mada Ainda Koukana Karo Koukana Karo Koukana Karo Koukana Karo Shippai Shimasu Felhou Shippai Shippai Felhou Shippai Shippai Felhou Shippai Shimasu Felhou Bunka Cultura Bunka Cultura Bunka Cultura Bunka Cultura Nete S enrichis Su wiltario Solitário. Rosso. Pavimentar. Honki. Sincero. Honki. Sincero. Aisatsu. Cumprimentar. Aisatsu. Cumprimentar. Zoukasiru. Aumentar. Zoukasiru. Aumentar. Mada. Ainda. Mada. Ainda. Koukana. Karo. Koukana. Karo. Shipai shimasu. Falhou. Shipai shimasu. Falhou. Bunka. Cultura. Bunka. Cultura. Neteiru. 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 Sniant. Sabisii. Sluitário. Sabisii. Sluitário. Stil. Robar. Robar. Steeru. Robar. Steeru. Robar. Steeru. Robar. Bambu. Bambu. Kanpeki na. Perfeito. Kanpeki na. Perfeito. Kanpeki na. Perfeito. Kizuku. Percebir. Kizuku. Percebir. Kizuku. Percebir. Kizuku. Percebir. Dochira ka. Ou. Dochira ka. Ou. Dochira ka. Dochira ka. Ou. Daga. Apesar. Daga. Apesar. Daga. Apesar. Daga. Apesar. Ude. Braço. Ude. Braço. Ude. Braço. Ude. Braço. Braimdo. Segu. Braimdo. Segu. Braimdo. Segu. Braimdo. Segu. Coach. Treinador. Coe. Treinador. Coach. Treinador. Coach. Treinador. Rócol Direção Rócol Direção Rócol Direção Rócol Direção Steer Roubar Steer Roubar Chicken Frango Chicken Frango 完璧 Perfeito 完璧 Perfeito 気づく Perceber 気づく Perceber どちらか Ou Doちらか Ou Daga Apesar Daga Apesar Ude Braço Ude Braço Blind Blind Segue Blind Segue Coach Treinador Coach Treinador Rócol Direção 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 Golf 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 Guia Guido Guia Guido Guia Guia Saucer Opreção Sousa Opreção Saucer Opreção Saucer Operação Pol Power Poder Power Poder Power Poder Power Poder Rota 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 Series 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 Serias Perder-se 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 Teian-se-ru Sugerir 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 Teian-se-ru Sugerir Cookie Biscoito Cookie Biscoito Cookie Biscoito Cookie Biscoito Golf 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 Guido Guia Guido Guia Sousa Operação Sousa Operação Polo 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 Power Poder Power Poder Ruto Rota 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 Series Serias Series Serias verschil Car Perder-se 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 Ped medicines Prall Perder-se Perder-se Er droite Perder-se 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 Alegre, Mary, Alegre, Mary, Alegre, Mary, Alegre, Diamonds, 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 Diamonds. daquedo, apesar, 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 apesar, daquedo, apesar, daquedo, apesar, Verdadeiramente. Hontou-ni. Verdadeiramente. Sai-kai. Reunião. Sai-kai. Reunião. Sai-kai. Reunião. Wakil. Suparado. Wakil. Suparado. Wakil. Suparado. Vakeru. Suparado. Sa. Diferença. Sa. Diferença. Sa. Diferença. Sa. Diferença. Merry. Alegre. Merry. Alegre. Diamond. Diamante. Diamond. Diamante. Dakedo. Apesar. Dakedo. Apesar. Kira-kira. Cintilação. Kira-kira. Cintilação. Summit. Cimaira. Summit. Cimaira. Dramo. Tambor. Dramo. Tambor. Hontou-ni. Verdadeiramente. Hontou-ni. Verdadeiramente. Sa. Reunião. 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 Sa. Vakeru. Separado. Vakeru. Separado. Sa. Diferença. Sa. Diferença. Deficiência. 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 Institutor Seifu k Deciru Conquistar Seifu que Seru Conquistar Seifu que Seru Conquistar Seifu que Seru Conquistar Shinichi Condogulho Shinchi Condogulho Shinchi Condogulho Mergulho Amado Miniki Feio Uma Cavalo Uma Cavalo Uma Cavalo Uma Cavalo Guiditsu Tecnologia Guiditsu Tecnologia Guiditsu Tecnologia Siroo Lento Siroo Lento Siroo Lento Siroo Lento Inteligente Cachicoi Inteligente Chougaisha Deficiente Chougaisha Deficiente Koushi Instructor Koushi Instructor Seifu Conquistar Seifu Conquistar Conquistar Shinchi Mergulho 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 Saiaino Amado Saiaino Amado Miniki Feio Miniki Feio Uma Cavalo Cavalo Uma Cavalo Guiditsu Tecnologia Guiditsu Tecnologia Slow Lento Slow Lento Cachicoi Cachicoi Inteligente Cachicoi Inteligente Waido Largo Waido Largo Waido Largo Waido Largo Telefone Denwa Tufon Denwa Tufon Denwa Tufon No Cerebro No Cerebro No Cerebro No Cerebro Kôkan Droga Kôkan Droga Kôkan Kôkan Droga HOTONDO NƏY DIFFICIAMENTE NAMALI CONDUZIR Permitir 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 Música 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 Oconau Realizar Oconau Realizar Oconau Realizar Oconau Realizar Wide Largo Wide Largo Denwa Tulfon Denwa Tulfon No Cerebro No Cerebro Short Short Vachu Short Vachu Koukan Troca Koukan Troca HOTONDO NAY Difícilmente HOTONDO NAY DIFICILMENT NAMARI CONDUZIR NAMARI CONDUZIR CIOCASIR PROMITIR CIOCASIR PROMITIR MIUJISCAN MUSIC MIUJISCAN MÚSICO OCONAU REALIZAR OCONAU REALIZAR COMI RECUSAR COMI RECUSAR COMI RECUSAR COMI RECUSAR PILOTO PILOTO PAIROTO PILOTO PAIROTO PILOTO PAIROTO PILOTO QUE A CUIDADO QUE A CUIDADO QUE A CUIDADO QUE A CUIDADO DOCURITU INDEPENDÊNCIA DOCURITU INDEPENDÊNCIA DOCURITU INDEPENDÊNCIA DOCURITU INDEPENDÊNCIA NINARU TURNARSU NINARU TURNARSU NINARU TURNARSU NINARU TURNARSU Contexto Concurso Onse Voz Onse Voz Onse Voz Onse Voz Seicatai Coro Seicatai Coro Seicatai Coro Seicatai Coro Hazuka Si Envergonhavam Hazuka Si Envergonhavam Hazuka Si Envergonhavam Hazuka Si Envergonhavam Envergonhado. Gomi. Recusar. Gomi. Recusar. Pairoto. Piloto. Pairoto. Piloto. Que há. Cuidado. Que há. Cuidado. Duclitsu. Independencia. Duclitsu. Independencia. Ninaru. Tornar-se. Ninaru. Tornar-se. Doutai. Condutor. Doutai. Condutor. Contesto. Concurso. Contesto. Concurso. Onse. Voz. Onse. Voz. Seikata-i. Koro. Seikata-i. Koro. Hazukashi. Envergonhado. Hazukashi. Envergonhado. Gunshu. Multidão. Gunshu. Multidão. Gunshu. Multidão. Gunshu. Multidão. Minus. Menos. Minus. 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 Cento. Centavo. Cento. Centavo. Cento. Centavo. Cento. Centavo. Bengoci. Advogado. Benguci. Advogado. Bengoci. Advogado. Benguci. Advogado. Heavy. Pesado. Heavy Pesado Heavy Pesado Heavy Pesado Communication 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 Comunicação Website Local na rede internet 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 Manga Quadrinho Manga Quadrinho Manga Quadrinho Manga Quadrinho Portable Portatil 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 Mairu Milha Mairu Milha Mairu Milha Mairu Milha Gunshu Multidão Gunshu Multidão Minas Menos Minas Menos Cento Centavo 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 Bengoshi Advogado Bengoshi Advogado Heavy Pesado Heavy Pesado Communication Comunicação 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 Website Local na rede internet Website Local na rede internet Manga Manga Quadrinho Manga Quadrinho Manga Quadrinho Portable Portatil 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 Mairu Milha 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 Dieta Dieta 100万 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 優秀な Excelente 優秀な Excelente 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 GECIJOU Teatro Teatro GECIJOU Teatro GECIJOU Teatro GECIJOU Teatro SIGATA O KESU Despercer SIGATA O KESU Despercer SIGATA O KESU Despercer BUM FRÁZ BUM FRÁZ BUM FRÁZ BUM FRÁZ BUM FRÁZ PEIMTO PENTURA ZIMUSHO ESCRITÓRI JIMUSHO ESCRITÓRIE JIMUSHO ESCRITÓRIE JIMUSHO ESCRITÓRIE ESCRITÓRIE PESTALE HANGAKI CARTÓMPESHTAL HANGAKI CARTÓMPESHTAL HANGAKI CARTÓMPESHTAL DIETA 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 HYAKUMAN MILÃO HYAKUMAN MILHÃO YUSHU NA EXCELENTE YUSHU NA EXCELENTE GECIJÓ TEATRO GECIJÓ TEATRO SUGATA O KESU DESAPARECER SUGATA O KESU DESAPARECER VINH FRÁZE VINH FRÁZE PEINTO PINTURA PEINTO PINTURA JÍMUXO JÍMUXO ESCRITÓRIE JÍMUXO ESCRITÓRIE PERCENTURA SEGUNAY POUCOS SEGUNAY POUCOS JÍMUXO HANGAKI CARTÓMPESHTAL Cartão postal Experiência 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 Sujo Seguro Sujo Visão 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 Cássoku Castanho Cássoku Castanho Cássoku Castanho Castanho Enquanto 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 Empecu Lápis Empecu Lápis Empecu Lápis Empecu Lápis Motion Movimento Motion Movimento Motion Movimento Motion Movimento Fiction Ficção Fiction Ficção 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 Cibó Gordura Cibó Gordura Cibó Gordura Cibó Gordura ERAVU Escolher ERAVU Escolher ERAVU Escolher ERAVU Escolher ERAVU 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 VESSA Miru ERAVU Visão Veja ERAVU ERAVU C goo IREVU ERAVU SURE ERAVU Lápis. Enpitsu. Lápis. Motion. Movimento. Motion. Movimento. Fiction. Ficção. 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 Cibou. Gordura. Cibou. Gordura. Escolher. Escolher. Magazine. Revista. Magazine. Revista. Magazine. Revista. Magazine. Revista. Cycle. Ciclo. Cycle. 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 Toshio. 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 Estação Pianista 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 Agaru Subir Agaru Subir Agar Subir Agar Subir Cata-chi Formato Cata-chi Formato Cata-chi Formato Cata-chi Formato Genin Causa Genin Causa Genin Causa Genin Causa Kumo Nouvei Kumo Nouvei Nouvei Kumo Nouvei Genzai Etoile Genzai Etoile Genzai Atual Genzai Atual Magajin Provista Magajin Provista Cycle 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 Tociokan Biblioteca Tociokan Biblioteca Eki Estação Eki Estação Pianisto Pinista Pianisto Pianista Agar Agar Subir Agar Subir Cata-chi Formato Cata-chi Formato Genin Causa Genin Causa Kumo Kumo Nouvei Kumo Nouvei Kumo Nouvei Genzai Etual Genzai Etual Nampouno Sul Nampouno Sul Nampouno Sul Nampouno Sul Speech Speech Discurso Speech Discurso Speech Discurso Tôboe Ui vun Tôboe Ui vun Tôboe Ui vun Tôboe Oi, vou, Abeniu, 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 Abeniu Nacional Mono Objeto Pipoca 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 Popcorn Pipoca Popcorn Pipoca Clássico 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 Pacific Pacífico Pacific 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 Pacífico Estadio Estudio Estadio Estudio Estadio Estudio 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 Nampouno Sul Nampouno Sul Speech Discurso Speech Discurso Toboe Uivo Toboe Uivo Avenue Avenida Avenue Avenida Zengoku no Nacional Zengoku no Nacional Mono Objeto Mono Objeto Popcom Pipoca Popcom Pipoca Cotentecna Clássico Cotentecna Clássico Pacífico 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 Estadio Estudio 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 Compromisso 約束 compromisso sete chão sete chão sete chão sete chão 特殊 especial especial 特殊 especial 特殊 especial 特殊 especial 平均 média 平均 média 平均 média 平均 média sem poluir 報告 relatório 報告 relatório 報告 relatório 報告 relatório coori gel toける fundição toける fundição toける fundição rapid rápido rápido 約束 compromisso 約束 compromisso sete chão chão sete chão 特殊 especial 特殊 especial 平均 平均 média 平均 média de Rápido, rápido, ame, chuva, ame, chuva, ame, chuva, ica, abaixo, ica, abaixo, ica, abaixo, ica. Moiasu, queimar, moiasu, queimar, moiasu, queimar, moiasu, queimar. Kouka, isaitu. Kouka, isaitu. Kouka, isaitu. Kouka, isaitu. Rébelu. Nivea. Rébelu. Nivea. Rébelu. Nivea. Rébelu. Nivea. Hikui. Wašu. Hikui. Wašu. Hikui. Wašu. Hiku. Hikui. Wašu. Muzukašii. Difícil 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 Ame Chuva Ame Chuva Ika Abaixo Ika Abaixo Moiasu Queimar Moiasu Queimar Kikou 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 Kouka Efeito Kouka Efeito Leveru Nível Leveru Nível Saku motu Produzir Saku motu Produzir Kikui Baixo Kikui Baixo Muzukashi Difícil Muzukashi Difícil Nisotte Alongu Nisotte Alongu Tifu Kertaira Tifu Kertaira Tifu Kertaira Tifu Kertaira Tifu 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 Barco. Boato. Barco. Boato. Barco. Umi. Mar. Umi. Mar. Umi. Mar. Umi. Mar. Nemutteiru. Adormecido. Nemutteiru. Adormecido. Nemutteiru. Adormecido. Nemutteiru. Adormecido. Ni. Sobre. Ni. Sobre. Ni. Sobre. Ni. Sobre. Mokusei. Dumadeira. Mokusei. Dumadeira. Mokusei. Mokusei. Dumadeira. Mokusei. Dumadeira. Saifu. Kartara. Saifu. Kartara. Strike. Grave. Strike. Grave. Kimeimasu. Tsi dir. Kimeimasu. Tsi dir. Kôs 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 Oやすみ Shurrar Oやすみ Shurrar Boato Barco Boato Barco Umi Mar Umi Mar Nemutteiru Adormecido Nemutteiru Adormecido Ni Sobre Ni Sobre Moksei De madeira Moksei De madeira Shinku Pia Shinku Pia Shinku Pia Shinku Pia premier Dobicomu Rerme Prat Kwi Prat GIN PRATA GIN PRATA CARAS VIDRO CARAS VIDRO CARAS VIDRO CARAS VIDRO ENERGY 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 ENERGIA ENERGY ENERGIA FAM VENTILADOR FAM VENTILADOR FAM VENTILADOR FAM VENTILADOR SOUS FONTE SOUS FONTE SOUS FONTE SOUS FONTE YOUSEI FATHER YOUSEI FATHER YOUSEI FATHER YOUSEI FATHER MONOGATARI CONTO MONOGATARI CONTO MONOGATARI CONTO MONOGATARI CONTO OWNER PROPRIETÁRIO OWNER PROPRIETÁRIO OWNER PROPRIETÁRIO OWNER Proprietário. Cinco. Pia. Cinco. Pia. Tobicomu. Engregulho. Tobicomu. Engregulho. Guim. Prata. Guim. Prata. Karasu. Vidro. Karasu. Vidro. Energia. 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 Fan. Ventilador. Fan. Ventilador. Saus. Font. Saus. Font. Yosei. Father. Yosei. Father. Monogatari. Conto. Monogatari. Conto. Owner. Proprietário. Owner. Proprietário. Un. Sorts. Un. Sorts. Un. Sorts. Un. Sorts. Ouro. Remu. Ouro. Remu. Ouro. Remu. Ouro. Remu. Co. Linha. Co. Linha. Co. Linha. Cô Linha Cito Ciúmes Cito Ciúmes Cito Ciúmes Cito Ciúmes Kita Norte Kita Norte Kita Norte Cisento 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 Kenkin Dinhairo Kenkin Dinhairo Kenkin Dinhairo Kenkin Dinhairo Cisari Cavaia Cisari Cavaia Cisari Cavaia Cisari Cavaia Diko Acidente H TT Diko Acidente Diko Acidente Diko Acidente H Modor. Retorna. Modor. Retorna. Un. Sorte. Ouro. Remo. Co. Linha. Cinto. Ciúmes. Norte. Qu. Norte. Cinzento. Genkin. Dinheiro. Cusari. Cadaia. Dico. Acidente. Dico. Acidente. Modor. Retorna. Modor. Retorna. Canning. Enganação. Canning. Enganação. Canning. Enganação. Canning. Enganação. Tribunal. Mind. 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 Herkken. Descobrir. Seis Descobrir Seis 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 Jiquen experimentar. MOK Propósito Do coca ni Do coca ni Do coca ni Haku chó Sižnü Haku chó Sižnü Haku chó Sižnü Haku chó Sižnü Canning Inganeção C kanske Cajiban sho Treba nāl Cajiban sho Treba nāl Mind 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 Mente Háquen Descubrir Háquen Descubrir Setsmeysuru Explicar Setsmeysuru Explicar Cagakutekina Científico Cagakutekina Científico Jikken Experimentar Jikken Experimentar Mokuteki Propósito Mokuteki Propósito Doko Kani Algum Lugar Doko Kani Algum Lugar Hakuchou Cisne Hakuchou Cisne Nureteiru Molhavu Nureteiru Molhavu Nureteiru Molhavu Nureteiru Molhavu Dorobo Ladrau Dorobo Ladrau Dorobo Ladrau Dorobo Ladrau Dorobo Ladrau Saibankan Jujis Saibankan Jujis Saibankan Jujis Saibankan Jujis Jujis Zannem Piena Zannem Piena Zannem Piena Zannem Piena Yaku Esar Yaku Esar Yaku Esar Yaku Esar Shinsen Na Fres Shinsen Fres Shinsen Fres National Fres Shinsen Shinsen Fres Spendent Jun Dead Skondent Jun Molhavu Continuar Totsuzen De repente Totsuzen De repente Totsuzen De repente Totsuzen De repente Coqiu-suru Respirar Coqiu-suru Respirar Coqiu-suru Respirar Coqiu-suru Respirar Jogu-suru Aconselhar Jogu-suru Aconselhar Jogu-suru Aconselhar Jogu-suru Aconselhar Nurete-iru Molhado Nurete-iru Molhado Doro-bou Ladra-u Doro-bou Ladra-u Saibankang Jujiz Saibankang Jujiz Zannem Piena Zannem Piena Yak Yaku Assar Assar Yaku Assar Sincenna Fresco Sincenna Fresco Zizoku-suru Continuar Zizoku-suru Continuar Totsu-suru Totsu-suru De repente Totsu-suru De repente Koku-suru Respirar Koku-suru Respirar Jogu-suru Aconselhar Jogu-suru Aconselhar Khoin Moeba Khoin Moeba Khoin Moeba Khoin Moeba Do-Qiu-suru Khoin 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 Sñor Sa Sñor Sa Sñor Sá, senhor, kanga-luu, kanguru, 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 Sudeni, já. Queiu, através da. Lufu, cobertura Tomioku, aviso Tomioku, aviso Tomioku, aviso Tomioku, aviso Taito ru Titulo Taito ru Titulo Taito ru Titulo Taito ru Titulo Imaまで Sempre Imaまで Sempre Imaまで Sempre Imaまで Sempre Coin Moeva Coin Moeva Dookuusei Colega de classe Dookuusei Colega de classe Sa Senyor Sa Senyor Kangaroo 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 Sudene 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 Já Keio Através da Keio Através da Lufu Cobertura Lufu Cobertura Tomioku Tomioku Avido Tomioku Avido Taito ru Taito ru Titulo Taito ru Titulo 今まで, sempre café café currador currador membro membro 知恵 sabedoria 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 nervoso 明るい brillante 患者 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 café 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 turo corredor turo corredor membro 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 calma 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 Brilhante Canja Paciente Canja Paciente Omovareru Parece Omovareru Parece Omovareru Parece Omovareru Parece Queimusho Prisão Queimusho Prisão Queimusho Prisão Queimusho Prisão Deito Taxa Deito Taxa Deito Taxa Deito Taxa Cross 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 Curo Cross 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 Dígitos, facto, dígitos, facto, dígitos, facto, dígitos, facto. Dígitos, facto, dígitos, facto, dígitos, facto, dígitos, facto. Dígitos, facto, dígitos, facto, dígitos, facto, dígitos, facto. E many things have played in a domestic it, facto, dígitos, 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 cách, dígitos, tôi ph Explain. Omovareru, perez Kêimushô, prisão Kêimushô, prisão Dêto, taxa Dêto, taxa Krosu, crux Krosu, crux Dêto, facto Dêto, facto Kansha-seru, apreciar Kansha-seru, apreciar Ahiru, pato Ahiru, pato Jiu, arma de fogo Jiu, arma de fogo Jiu, arma de fogo Iken, opinião Iken, opinião Iken, opinião Hayaku, rapidamente Hayaku, rapidamente Hayaku, rapidamente Hayaku, rapidamente Tashkani, certamente Tashkani, certamente Tashkani, certamente Hachi, chucar Hachi, chucar Hachi, chucar Prefeito 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 Hachi, chucar Inchi, charlatão Dame ni suru Chucar Dame ni suru Chucar Dame ni suru Chucar Dame ni suru Chucar Katu Ganya Katu Ganya Katu Ganya Katu Ganya Ad� Zahiga Rapada Iken Did Iken These Many Hachi Hayaku. Rapidamente. Hayaku. Rapidamente. Tashikani. Certamente. Tashikani. Certamente. Hachi. Chocar. Hachi. Chocar. Shichou. Prefeito. Shichou. Prefeito. Beiru. Sino. Beiru. Sino. Inchiki. Charlatão. Inchiki. Charlatão. Da-me-ni-suru. Stragar. Da-me-ni-suru. Stragar. Katz. Ganjar. Katz. Ganjar. Sonhoho. Além de. Sonhoho. Além de. Katz. Kutina. Katz. Kutina. Katz. Kutina. Katz. Kutina. Futtbole. 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 Uso otsuku. Mentira. Uso otsuku. Mentira. Uso otsuku. Mentira. Uso o tuku. Mentira. Ahil noco. Petinho. Ahil noco. Petinho. Ahil noco. Ahil noco. Petinho. Helmet. Que passete? Helmet. Que passete? Helmet. Que passete? Helmet. Que passete? Mamoru. Proteger. Mamoru. Proteger. Mamoru. Proteger. Mamoru. Proteger. Pink. Rosa. Pink. Rosa. Pink. Rosa. Pink. Rosa. Dona toki mo. A qualquer momento. Dona toki mo. A qualquer momento. Dona toki mo. Dona toki mo. A qualquer momento. Aftar 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 Shokuba Ambiente de trabalho Shokuba Ambiente de trabalho Shokuba Ambiente de trabalho Shokuba Ambiente de trabalho Káten Cortina Káten Cortina Futebol 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 Uso otsuku Mentira Uso otsuku Mentira Ahiru noco Petinho Ahiru noco Petinho Helmeto Capacete Helmeto Capacete Mamoru Proteger Mamoru Proteger Pink Rosa Pink Rosa Dona Dona Toque Mo A Qualquer Momento Dona Toque Mo A Qualquer Momento Eikyo Seru Afetar Eikyo Seru Afetar Shokuba Ambiente de trabalho 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 Obrigado.